Emma, qual é o seu problema? Tá doida? E o que tá fazendo em casa? Por quê? Tô interrompendo? Ai, a essa hora era pra você estar na escola Eu não pretendo mais ir pra escola Ei, quem é essa, Lizzie? Essa aí é minha odiosa, irritante, pirralha, irmãzinha Emma Ai, eu também te amo, irmãzinha Ai! Dá o fora daqui Eu não tenho pra onde ir Meus amigos me rejeitaram Ah, era de se esperar Eu também não seria amiga de alguém que nem você Muito bem, agora eu vou ligar pra mamãe Ei, Lizzie, pega leve Ela é sua irmã Eu não acho que ela queria te machucar, tá bom? Então, você é loiro Você deve ser o Justin O quê? Não, meu nome é Ethan Surpresa Justin, o que você tá fazendo aqui, cara? E o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim ver você Alice! Tá tudo funcionando do jeito que eu quero Alice! O quê? Surpresa, Alice Você pode me dizer o que ele tá fazendo aqui? Não, o que ele tá fazendo aqui? Ah, Justin? Mas que milagre você por aqui? Ah, e o show começou Por que ele tá aqui? O que você quer encontrando Alice? Ah, é que eu... Foi você quem me contou sobre a consulta Olha a mensagem Venha na minha casa seis Beijos, Alice É, entendi Ah, Ethan, não é o que parece, tá? Ah, é claro Boa sorte É isso Ah, é claro que não Não, esse é o nosso fim A saída fica pro outro lado Eu sabia! Não, eu sabia disso Ah, Ethan Ah, Justin Ai, a culpa é toda sua Sua pirralha desagradável Eu não acredito que eu não percebi isso antes Eu sou uma adulta E não sou mais uma criança E você não merece caras tão legais quanto eles Ai, você vai me pagar Ai, tá bom, Suzy Eu já tô indo, tá? Com tudo isso acontecendo Eu decidi que vou colocar minha irmãzinha num orfanato Sim, sim, Alice Estamos esperando Meninas Ela tá furiosa O que aconteceu? Vai, conta pra gente A Alice ficou brava E eu não sei quem foi que estragou o humor dela dessa vez A gente tem que se preparar O que tá acontecendo? Uma tigresa chata vem no lugar da nossa amiga Ai, ela provavelmente tá brigando com os namorados de novo Isso não é novidade Meninas, talvez vocês estejam se metendo na vida da Alice, não? Não, isso não aconteceu Ai, a Alice é boa em enganar os caras A menos que tenhamos que contar do segredo Nem olha pra mim Obviamente não sou eu E eu muito menos Ai, então não há mais ninguém A Alice confia seus segredos mais importantes apenas a nós três Sophie, a gente tem que terminar logo Como é que tá o meu cabelo? Mas primeiro termine o meu cabelo Tá, tá, eles ficam prontos rapidinho, meninas Alice, é minha namorada Não, ela é minha namorada Ela é minha É minha É minha Quantas vezes eu já te disse isso? Me larga Muito bem O plano de tirar todos os amigos da sua irmã mais nova funcionou Sim, eu perdi meus amigos e agora eu vou ficar com todos dela Você não devia ter confiado em mim É isso aí Ela é minha É minha Me desculpa Calma A gente lamenta muito se assustamos você Por que vocês estão brigando? O que tá acontecendo? Eu vou chamar a polícia Nos desculpe, a gente não queria assustar você É tudo culpa desse idiota O meu nome é Ethan E eu sou Justin Meu nome é Emília Emília Isso é tudo? Você simplesmente vai embora? Emília Vocês conhecem o Café da Esquina? Lá eles fazem o melhor milkshake Ei, peraí Peraí, peraí, espera por mim Ai, sai daqui, cara Emília Vocês ficaram maravilhosas Muito obrigada, Sophie A gente tem muita sorte de ter uma amiga que trabalha aqui num salão de beleza Olhem, meninas Alice tá aqui Como estamos? Você acha que estamos bonitas? A Sophie arrumou nosso cabelo Horroroso Você é uma estilista bem vagabunda, hein, Sophie? E vocês deviam é lavar esses cabelos E que cheiro forte é esse, hein? É o meu novo perfume Que horror Você tem um péssimo gosto pra isso, tá? Agora anda Eu tô com o maior problema Ei, aonde vão? Não vão me escutar? Desculpa, Alice Mas eu não tenho tempo pra ouvir os seus problemas Afinal, meu mau gosto atrapalharia tudo, não é? E temos que lavar o cabelo Porque temos um cabelo horrível E você, Alice, pode ficar aqui e ser perfeita Nós estamos indo embora Ei, por acaso enlouqueceram? Mas o que houve com elas hoje, hein? Ai, que droga, não pode ser Isso não pode, tá acontecendo comigo Você é muito engraçada, Emília Por que a gente não se conhecia antes? É a partir de amanhã que eu vou pra escola Vocês também vão lá? Sim, e que ótimo que a gente vai se ver com mais frequência E onde você vai? Obrigada, pessoal, pela companhia Mas eu tenho que ir agora com os meus amigos Até mais Até amanhã Tchau, Emília Ela é demais Até mais Ai, ela é fofa, certo? Ai, meninas Esperem um minuto A gente não devia ter deixado Alice assim Afinal, ela é nossa amiga É sério, tá com pena dela Suzy, vê se para com isso Ai, você tá certa Eu tô farta dela mandando na gente Eu acho que somos ótimas garotas sem ela E quem diabos é essa? Oi, meninas Eu acho que eu tô perdida Vocês podem me ajudar a chamar um táxi? Ai, não tem problema Aliás, você tem uma bolsa linda Nossa amiga tem uma igual Parece muito com o da Alice É verdade, parece mesmo Você gostou da minha bolsa? Então eu posso dar ela pra você Bem, não Eu não posso aceitar um presente inesperado de uma estranha Ah, sim Mas eu posso E como sempre Você não perde uma oportunidade, não é mesmo? Obrigada Qual é o seu nome? Emília Meu nome é Emília E agora não somos mais estranhas Então eu sugiro que vocês venham fazer compras Comigo, que tal? Meninas Não deveríamos fazer isso? Eu posso sim E eu também Ai, que eu sou nova nessa cidade Eu não sei onde fica nada Vocês vão ter que me dizer Aonde que fica o shopping? Ai, eu acho que a gente pode ser boas amigas Eu sou a Alexa E eu Suzy E eu sou a Sophie Estou aqui Emma Ai, só tem eu aqui E essas roupas aí, hein? Você é amigo da minha irmã Bobona, é? Ai, eu sou o Mike Eu não ligo E pra que todas essas roupas? É que a gente tem um show daqui a dois dias Do que tá falando? A minha irmã agora entrou pra um coral de cães? Ai, a Emma faz teatro Você não sabia disso? Eu não ligo porque a minha irmã faz ou deixa de fazer, tá? E você? Leva isso aqui pro quarto dela e sai da minha frente Toma, pega Você é muito chato Ai, desculpe, desculpe Alice Fica lá em cima, esperando a Emma O que tá acontecendo? Você tá de mau humor de novo? Ai, não me enche Por que você não convida seus colegas? A gente poderia fazer uma festa do pijama todas juntas Ai, já chega O que aconteceu? Você brigou com as suas amigas? Tá tudo bem, não importa Ai, quer saber? Me deixa em paz, pirralha Eu já encontrei novas amigas recentemente Você também vai ter sucesso Vamos lá, não fica brava Ai, some daqui, sua perdedora E o que aconteceu, Emma? Você viu como sua irmã estava? É claro, Alice ficou super chateada Por ter perdido seus dois namorados E as três melhores amigas dela E por que você decidiu se vingar dela daquele jeito? Eu tô curioso Você quer me contar? Não é da sua conta Você devia estar pensando no seu próprio benefício Já que você também ganha algo com esse golpe, Mike Ai, fica quieta Ninguém pode saber disso antes que seja tarde demais Ai, ok Bem, vamos verificar novamente Tá bem Tá E o que você vai fazer com isso? Ok A peruca é pra fantasia de amanhã Sim O mais importante é que os documentos estejam em ordem Uma cópia E agora você não é mais Zema Mas, Emília E eu também tenho uma roupa perfeita Olha aqui que eu separei O que você precisa pra fazer novos amigos é de uma roupa perfeita E eu consegui Você é mesmo muito incrível Ai, não consigo parar de olhar pra você Eu apenas admiro você Muito obrigada, de verdade Eu acho que você vai ser a garota mais popular da escola A nova rainha da escola Emília Pessoal, já chega Vocês estão me confundindo Mas pode ser verdade, não é? A garota rainha mais popular dessa escola era a Alice Mas isso acabou de mudar E quem é a Alice? Ela nem importa mais O que tá havendo aqui? Quem é aquela garota? Hum, você deve ser a Alice A garota mais não popular Aquela que meus amigos me falaram sobre Quem é que você tá chamando de impopular, hein? Fique sabendo que eles são todos os meus amigos Você está atrasada, Alice Ei, não vai embora, Emília Ela é demais, não é? Não Ela acabou de nos dizer que nossos penteados são lindos, sabia? Ele nos elogiou E não como outras pessoas A Emília nos disse que todas nós temos muito bom gosto E disse que eu sou muito criativa Espera aí, Alexa O que aconteceu? Eu conheço isso Essa bolsa é minha Você roubou de mim Por que eu roubaria suas coisas? Essa bolsa me foi dada pela Emília Isso não pode ser verdade O que ela disse não pode ser verdade Todas estão no lugar onde deveriam Exceto uma Não existe, Emília Aquela é minha irmãzinha, Emma Aquela parasita Eu já vou Emma não está aqui, está? Então eu vou esperar ela lá fora Não Espera aí, Mike Você pode entrar se quiser, senta Tudo bem Você lembrou do meu nome? Sim Ah, belo cabelo por falar nisso, viu? Sério? Eu estou pensando se devo deixar minha franja para a próxima vez Ou estilizá-la um pouquinho mais assim Eu não sei Mas agora me escuta Você está me assustando Você tem que me contar toda a verdade Mas do que está falando? Ah, eu não sei Talvez sobre a Emma ser a Emília Por que ela está inventando isso, hein? Me responde, Mike Como você descobriu? Ah, então isso é verdade Eu já devia saber Você... Você não sabia disso? Na verdade, eu não tinha certeza Mas você me confirmou Você traiu sua amiga Valeu mesmo, Mike Ai, ah, não A Emma vai ficar brava Emma! É, isso aqui que é uma festa Essa é a primeira festa que eu pude participar Isso aqui está tão legal que eu nem quero ir embora E aí, meninas, vocês estão gostando? Muito Ainda mais porque Alice nem está aqui É muito melhor sem isso Uhul Que divertido A gente vai lembrar desse dia pra sempre Uhul Ai, uhul Bom, eu já dancei demais Uhul Bom, eu vou fazer uma pequena pausa Muito bem, eu vou com você Ai, eu também estou com vontade de tomar um coquetel gelado E os meninos podem continuar se divertindo por enquanto Eles estão juntos? Bem, na verdade, eles são bons amigos, sabe? Hum, ok Porque eu ainda estou decidindo entre Ethan e Justin Uhul Emília, você na verdade quer sair com um deles? Por quê? Não posso? Ah 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 Quem é ela? Eu conheço ela Isso não pode ser verdade E ela é irmã da Alice? Sim, é uma pena Eu acho que nos deve uma explicação, não é, maninha? Pessoal, eu posso explicar Não é o que parece Você não passa de uma grande mentirosa Como Ruth Gente, não, eu posso explicar Isso não é o que parece Você, você mentiu pra todos nós Pessoal, eu vou contar a verdade de tudo porque eu fiz isso Uhul Como se alguém fosse ouvir o que você quer dizer Eu não acredito que isso aconteceu Uma coisa que eu fiz Eu não acredito que isso aí é crime de ser Não é isso Por favor, apenas me escutem Não é nada disso Fala Você vai ver só Isso não se faz, sabia? Uhul 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 Ei Tem alguém por aí? Você está bem? Sou eu Ai, Mike Graças a Deus você veio O que houve? Foi horrível Mas se você está aqui É porque algo está errado Foi você que me denunciou pra minha irmã, né? Hum Mas é claro que só podia ter sido você Desculpe Eu não queria De qualquer jeito O plano já falhou Ah, e a gente ainda não perdeu Você ainda pode recuperar os seus amigos Eu pretendo ajudá-la com isso Ai, tá bom Mas é claro que sim Você quer conseguir algo também, não é? Mas que bando de perdedores Eu não acredito que a pirralha da minha irmã conseguiu enganar todos vocês Com aquela peruca eu não reconheci ela Tava completamente diferente Ai, vocês são as cegas Quem diria que a Emma era a Emília? Felizmente descobrimos Ai, ela acabou sendo tão legal e engraçada Ai, não é à toa que foram enganados Ai, mas na verdade foi bem divertido passar mais tempo com ela Eu até sinto um pouco falta dela Bom, vão esquecendo ela Porque a rainha voltou ao seu trono Ai, a rainha no lugar dela Eu não vou deixar que ela fique com os meus amigos Ah, bem, geralmente são amigos dele E essa é a sua maneira de me ajudar, Mike? Ah, o que você tá fazendo? Fotos A minha irmã tá entendendo disso agora Ai, ela tá tentando reconquistar um dos loiros Mas eu acho que ela não vai conseguir Nem um pouco Ah, o que é isso? É você? Ah, eu trouxe alguns coquetéis, garotas Obrigada Pessoal, eu recebi uma mensagem O que que eles te mandaram? Mostra pra gente Eu vou perguntar só uma vez Qual dos dois fez isso? Não fui eu Foi você? Não! É você? Isso é alguma brincadeira Vocês estavam atrás de mim E agora, de repente, decidiram ficar atrás da minha irmã Esse não sou eu Bem, isso não parece convincente Eu não acredito em nenhum de vocês Alice, espera por nós Ei, meninas Me sigam A gente tem que seguir ela Ai, já vamos Boa sorte aí Que diabos é isso? Temos que encontrar essa garotinha E consertar isso Cara, se não sou eu Nem você na foto A gente tem que falar com a irmã dela E contar a verdade Eu acho que não é só Alice Que precisa saber Vamos lá Sim, funcionou Nós conseguimos Onde é que ela tá? Aquela pirralha é mais inteligente do que eu pensava E assim como você Cala essa boca, Alexa Ai, eu não acredito que um dos caras esteja namorando a Emma secretamente Exatamente Olha, eu acho que foi o Ethan Ou o Justin Isso não é mais tão importante, tá? Bom, eu vou dar um jeito na minha irmã Alô, mãe Eu tenho que te contar que a Emma fez uma coisa muito errada Ela precisa de meses de castigo Tem mais alguma coisa que vocês duas queiram me contar? Ai, Emília Ou Emma Seja qual for o nome dela Ela não me responde Claro que ela não quer falar nada Ela se preparou e saiu Ela é muito inteligente Assim como a Alice Mas a gente tem que mostrar pra eles Que a gente não beijou ela Ai, olha só isso aí Ai, Emma O que você fará se realmente ficar com os pés no chão em casa? Emma, eu te ligo mais tarde Emma? A gente também conhece uma Emma Me permite Só um segundo Ei, o que está fazendo? Me devolva meu telefone Olha a foto, cara É a mesma garota Então você é amigo da Emma, certo? Me devolve meu telefone Presumo que você seja um bom amigo dela E conheça todos os seus segredos, certo? Ai, eu estou indo embora Ai, por favor Me deixem ir Eu sou inocente e não sei de nada sobre isso Tá, então nos diz Onde está ela, a Emma? Rápido Bem, ela foi punida Alice fez o que pôde para ser punida E você sabe como entrar no quarto dela, não é? Ai, eu sei Perfeito Então nos leva até lá Vamos conversar no caminho Mãe, me deixa sair Ai, a culpa é toda da Alice Ai, o Mike não me atende Ele é o único que ia conseguir me tirar daqui Mike? Eu sinto muito, mas não estou sozinho Oi, Emma Faz tempo que a gente não se vê Tá com saudade de mim? O que vocês estão fazendo aqui? Esse é o meu quarto Saiam! Mas por que isso? Parecemos tão perto na foto Aquela mesma foto que você mandou pra Alice Fala aí Hum, quem melhor que você pra perceber que eu só usei Photoshop, hein? E pra que isso? Agora a gente tá com problemas Você tem que dizer que é apenas uma configuração Quê? Não O que que você tá fazendo aqui? Alice? Oh, não Ah, vieram salvar sua princesinha, é? Vocês são dois canalhas Como é que vocês são? Não, não, não O que que tá acontecendo aqui? Meu quarto Pra vir aqui Senhor, por favor, acalmem-se um pouco Se os vizinhos chamarem a polícia agora As nossas mães também vão punir a gente por isso Entendi E na verdade Na verdade Sai daqui Eu fui traída duas vezes por um traidor É verdade Não Eles não querem aceitar isso Agora a palavra Não era vocês Não tem mais a volta Ai, plano falhou Bem, vocês duas Eu não esperava Me contem tudo Do que tão falando agora? Ah, meninas Por que vocês não me contaram logo Que já estavam namorando os meninos? Bom, é que o Justin me pediu Pra não contar pra ninguém ainda Gita e eu também Decidimos manter isso em segredo Ai, e se a Alice descobre Ela vai ficar muito chateada Vocês conseguem entender isso? Claro que entendemos Ai, se agora ela tá brava com a irmã dela Eu imagino como vai ser Quando ela descobrir da gente Essa não Ai, é por isso então Que as crianças se preocuparam com essas fotos Bem, e agora? O que vocês vão fazer? E se tudo isso for verdade? Ai, espero que isso seja Photoshop Ah, mas e se o Justin realmente beijou aquela garota A tal da Emma? Não, duvido É uma montagem barata Sim, ela queria incomodar a irmã e... Conseguiu Eu tenho que contar isso para as meninas Ai, me pergunto como o Ethan tá E o Justin? Ethan, Justin Alice, como é que você pôde? Você fez isso comigo primeiro Eu tinha que recuperar todo mundo A gente precisa dar o fora daqui logo logo Então vamos lá, vamos lá Por que você não me lave? 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 O Justin e o Ethan são só meus E você que não pode nem escolher um Meninas, esses caras já arrumaram namoradas E vocês ainda não E o que você disse? E o que você sabe? Você vai contar agora Explica, Mike Tudo bem, eu vou contar Ethan tá namorando a Suzy E Justin tá namorando a Sophie Tá falando das minhas duas amigas? Isso não pode ser Ah, que boas amigas Agora veja quem tá mentindo pra você E não sou eu São elas Não, eu não acredito nisso Isso foi tudo culpa sua de novo Você mandou esse seu amigo dizer isso, não foi? Se vocês não acreditam em mim Pode dar um passeio até o café E ver todos eles você mesma Se você estiver mentindo pra mim Vai pagar caro, tá? Você não tá mentindo, certo? É verdade, Emma Então vamos com ela Bem, superem isso logo Ethan, você tem certeza mesmo que é verdade? Claro, ela é muito boa com o Photoshop Ai, que bom Eu fico feliz que não tenha sido real Nós finalmente estamos todos juntos de novo E dessa vez a Emma não vai atrapalhar a gente Final feliz da história Ai, que bom que vocês resolveram isso Agora eu vou deixar vocês em paz, tá bom? Então era verdade Quer dizer que vocês não passam de mentirosas? Ai, acho que foi um momento ruim Ah, nesse? É melhor vocês saírem daqui antes que eu faça algo pior do que só ficar olhando Anda, levanta, sai fora Ei, o que aconteceu com você? Eu não posso confiar em ninguém Nem nos meus amigos, nem na minha irmã Nem em qualquer pessoa do mundo Ai, tá bom Chega disso Você pode confiar em mim Eu só me vinguei de você Foi só isso Ai, por que foi que você inventou essa coisa toda de vingança? Por que fez isso? Você ainda não entendeu? Tudo bem, meninas Prontas pra guardar um segredo? O que você acha do novo garoto da classe? Bom, quem tá conversando aí, ô pirralha? São suas amigas, né? Você ainda tem amigos? Que estranho Você tava chamando eles de idiotas hoje mesmo? Do que você tá falando, Alice? Você acha que desligar o microfone é o suficiente pra ninguém saber o que você realmente pensa, é? Olha só Ei, Molly A Emma me disse que o seu cabelo tá horroroso Ah, e sabia que ela fez amigos novos na escola? É, eles vão dar uma festa aqui hoje e ela nem te convidou Não, não, isso não é verdade Ai, por que você fez isso? Ai, qual foi a sua motivação? Ai, relaxa Foi só brincadeira Ai, como ela está bonita essa noite Ô, Emma Qual é? Você daria essa carta para ela? Tá, seus presentinhos de amor podem esperar, Mike Eu vou precisar da sua ajuda Ih, bem, é isso Agora você sabe como aconteceu Ai, você foi sorrateira, irmãzinha Tudo bem, eu entendo Foi horrível E eu te perdoo por isso Será que você pode me perdoar? Ai, vamos dar uma trégua Amanhã é meu aniversário e eu não tenho ninguém para convidar Agora eu fiquei sem as minhas amigas E sem os meus possíveis namorados Acho que é um fracasso completo Vai pra casa e dorme um pouco Depois disso eu vou jogar uma torta na sua cara com certeza Eu amo você, sua pirralha E eu te amo, sua velha Ai, será que isso vai ter um final feliz agora? Ainda não Você sabe o que nos resta fazer Alice É, mas é melhor ter me acordado para me parabenizar, viu? Eu tô morrendo de sono Ah, Emma? Cadê você? Ai, o que foi agora? Isso é piada Surpresa! Feliz aniversário É um ano de vingança E queríamos nos desculpar por manter nosso relacionamento com os meninos em segredo Não tivemos coragem de contar que íamos sair com os meninos Você nos perdoa? Todos nós Nós te amamos E esperamos que você nos ame também Mas é claro Todo mundo, vem cá, vem Uhul Viva! Espero que você goste E esse aqui vai ser o seu maior presente Ah, o que que é isso? Abre primeiro Abre, vamos lá, seja corajosa Ah, é pra um encontro? Mas não tá assinado, quem foi que me convidou? Alguém te ama, é muito bom Vai se arrumar e coloca o seu melhor vestido Boa sorte Ai, eu tô muito preocupado As minhas mãos já estão suando Talvez ela não venha Mike, o que que tá acontecendo aqui? Ai, você veio Feliz aniversário, Alice Foi você que me convidou pra sair? Há muito tempo que queria contar o que eu sinto pra você Mas eu estava com medo e não sabia como dizer A Emma te ajudou, não foi? Bem, sim Ela disse que me ajudaria se eu ajudasse ela também Você acha que eu vou retribuir depois de você ter feito parte daquele plano estúpido da minha irmã? Isso é sério? Eu não sei Mas vamos dançar primeiro, por favor Olha, é bom que eu não me arrependa disso depois Ah, eles são tão fofos É incrível, não é? Ah, é você Bom, eu fiz algumas amigas também Sim, embora tudo seja combinado Agora eu tenho uma grande amiga Que coincidência Eu também Bom dia, minha irmãzinha Emma, ficou doida Eu tava dormindo O que pensa que tá fazendo? Na verdade, a gente devia tá saindo pra escola agora Emma, me deixa em paz e sai do meu quarto Mas por quê? Por que você sempre tem que me deixar de lado? Porque você é uma idiota E é isso que você merece Eu não sou boba Ai, meninas Por que vocês tão gritando? É de manhã Porque sempre tem que começar o dia com as birras de vocês Porque a Violeta sempre me afasta É por isso Para de alucinar Achando que um dia você vai ser popular Emma Você é muito má, Violeta Por que você disse isso pra ela? Eu disse porque é verdade, mãe Ai, você não vê que isso é muito cruel, minha filha Ela não fez nada de errado com você Ai, prepare-se O café da manhã tá pronto Ai, como elas são chatas Isso é horrível Elas já estragaram a minha manhã Ai, que coisa A gente vai se atrasar no primeiro dia de aula Olá, Sam Oi, Emma Eu tava pensando em você Mas o que foi que houve? Ai, porque a Violeta não tá feliz de novo E eu só queria animar ela Mas é sempre a mesma coisa Ah, você sabe E ela é a garota mais popular da escola Então ela é diferente Eu sempre fico me perguntando se a Violeta é minha irmã Porque a gente não é nada parecida Ei, qual é? Ela é muito legal E ela quer sempre ser malvada E se empolgou demais Para de defender ela, Sam E eu sei muito bem que você gosta dela Mas isso é demais Nada a ver Ah, vamos nessa A gente tem que ir Ok, vamos Ai, Violeta Isso deve ser uma piada, né? Abre a porta O que que é agora? Violeta, você viu a hora? Ué, vi O que que tem isso? Acontece que a aula começa em cerca de 10 minutos E você ainda tá de pijama Você não fica com vergonha? Relaxa, mamãe A aula não começa sem a rainha Ai, Violeta Eu vou te lembrar que na escola Você vai ter colegas novos E as coisas podem mudar radicalmente Não fala besteira, não Pessoas como eu nunca mudam Tá bom? Tchau, tchau Bem, mas eu duvido muito que você mude Ai, espero que ela faça amizade com todos Ela vai ter dificuldade em fazer amigos Se continuar com essa atitude Esse dia, com certeza, vai ser muito interessante Lá, lá, lá O quê? Eu não esperava ver você aqui Suzy, é você? Ai, como eu adoro comida desse café E os preços também são ótimos Você tá aí Isso aqui tá tão bom Olá E o que foi que você fez, Suzy? Nem pense em me impedir Eu vou arruinar a sua vida Eu prometo a você Filha, finalmente! E o que que tá acontecendo? Mãe, o que tá fazendo aqui? Não acredito Porque faltou a consulta com o terapeuta Ele simplesmente se virou E eu fugi Anda, você não deveria estar aqui Mas mãe! O que que foi isso? A cada dia que passa eu tenho mais medo dela Como é que você veio parar aqui? Agora estudo na sua escola Estamos na mesma turma, Violeta Você tá é louca É melhor você ir embora agora Me desculpa Eu sei que te assustei muito antes Mas eu tô diferente Eu mudei De verdade Tá mentindo Pessoas que nem você nunca mudam Tive várias sessões com um ótimo terapeuta E ele me deixou voltar pra escola Você adorava me machucar o tempo todo Isso aí é fingimento Tenho certeza, tá? Sinto muito pelo que eu fiz antes Mas eu sou uma pessoa diferente agora Não encosta em mim Sai fora, sua esquisita! Tá bom Uma foto, outra foto e mais outra Qual deles é o meu melhor ângulo? Ai, eu finalmente te achei Eu tô muito feliz em te ver, amiga Ai, não acredito que ela me encontrou Ai, você não faz ideia de quem eu acabei de encontrar no corredor Vamos lá, Violeta Me surpreenda A Suzy tava bem na frente do meu armário É uma piada? Ela não foi se tratar com um psiquiatra? É, foi o que eu pensei Agora ela tá me dizendo que é normal Mas eu tenho certeza que ela tá mentindo pra tentar ser minha amiga Sim, era só o que me faltava Ai, presta atenção, Britney Eu sei que ela tá tramando alguma coisa É tudo que tinha pra me dizer, Violeta Eu tô ocupada É mesmo? Então me diz o que é tão importante pra você Pra você ignorar a sua amiga Agora vai ter uma reunião na escola que eu tenho que ir Então até logo Espera aí Me diz aí, como foi que você conheceu essas pessoas, hein? Bem, tivemos uma apresentação no verão Mas como você é tão legal, decidiu que não iria Nossa, que ótimo Isso é muito legal, mas você podia ter me ligado, né? Eu pensei que eles só iam fazer coisas da organização Por isso é que eu não fui Eu pensei que ia ser tudo muito chato Tá bom, agora eu tenho que ir Ué, então eu vou com você Assim eu posso conhecer o pessoal, né? Hum, Violeta, está fora do seu alcance E eu posso saber por quê? Ai, na escola antiga eu era a menina mais popular E aqui eu quero manter o meu status, tá bom? Hum, tá bom, então vamos Ótimo, é assim que se fala Minha querida, você tá tão linda hoje Obrigada, Max, eu sou a menina mais bonita de toda a escola E é claro que eu tenho que continuar mantendo o status Ninguém duvida, porque sua beleza é intransponível Ai, você me lisonjei Ah, que isso, não é nada E aí, Max E aí, irmão E aí, querido Você vai pra reunião? Eu tava fazendo uma massagem e agora tô bem atrasado Bem, não A propósito, você chegou na hora Tenho que apresentar os novos membros Tudo sobre o que? É, parece da hora Espero que sejam todas meninas e que sejam bonitas Ai, é só nisso que você pensa, né? É que eu olho você e o Max e eu também gostaria de ter um relacionamento que nem o de vocês Ai, lá vamos nós Mas é claro, você vai encontrar alguém em breve, eu tenho certeza disso Então vamos É, vamos nessa Parece que a Emma já saiu da escola e deve voltar pra casa em breve Ai, eu tô muito interessada em saber como é que foi o primeiro dia na escola Mãe, cheguei Oi, senhorita Rose Venham pra cozinha, pessoal, eu tô esperando vocês aqui Tá cheirando bem Eu fiz os seus cupcakes favoritos, vocês dois querem alguns? Ah, eu vou querer Eu também, obrigada São deliciosos e logo a gente volta pra escola Ai, me conta, como é que foi o seu primeiro dia? Você já fez amizade com alguém? Pra ser honesta, bem, ainda não Ah, mas me diz, como tá a Violeta? Você aceitou bem? O Sam de sempre Bem, eu só tô preocupado com ela Ah, mas ela não ligou ainda, sabe? É a Violeta, você pode amar ela ou odiar ela, sabe? Não tem meio termo É verdade Sam, acorda, ela nunca vai namorar com você A esperança é a última que morre Ai, não discute, é melhor você começar a comer, as aulas são em breve É verdade, a senhora é uma ótima cozinheira Obrigada, Sam Mas que delícia Concordo, é muito gostoso Ai, aonde elas estão? Ai, mais um minuto e eles se atrasam completamente Olá Oi, tudo bem? E aí, Britney Olá, amiga Quem é essa garota com você? E quem é essa lindona que veio com você? Eu sou linda, é? Ah, ela quer fazer parte do nosso grupo Ela? Max, calado, entendeu? É um prazer conhecê-la, nós adoramos rostos novos Deu bem que poderia estar no comando desse grupo Eu sou uma ótima organizadora, sabia? Ah, ahm Isso é alguma brincadeira? Eu acho que sim Oh, isso aqui tá ficando interessante Não, não é brincadeira Eu era muito popular, se quer saber Eu poderia te ensinar muita coisa Olá Oi, Suzy, e aí, beleza? Ei, quanto tempo E aí, amiga? Amiga, vocês não sabem que ela é maluca Violeta, shh A Amanda vai descobrir isso sozinha Exatamente Ela passou em todos os nossos testes e agora faz oficialmente parte do nosso grupo Estou animada de estar com vocês Eu também Peraí, 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 peraí Vocês não tão vendo que ela só tem raiva? Mas do que tá falando? Ela não machucaria uma mosca Isso mesmo, é verdade Porque eles sabem como eu sou A Suzy sempre fez de tudo pra estragar minha vida Britney, conta pra eles Eu não sei do que tá falando, Violeta Eu me pergunto o que ela tá tentando Larga de ser falsa, Suzy Anda, mostra pra eles como você é Não seja tímida Me falta agora Parece que essa aí é louca Acho que ela tá com ciúmes Vocês tão falando sério? Não fazem ideia de com quem tão lidando Essa... Ela... Já chega Sua agressividade não é bem-vinda nesse grupo Vamos, pessoal Seu temperamento é muito instável Me desculpa, mas você não pode andar com a gente, entendeu? Vamos lá, Amanda E pensa no seu comportamento, Violeta Você é tão bonita E ao mesmo tempo ruim É uma pena, viu? Eu já ganhei Mas que covarde Eu não acredito em nada dessa falsa bondade Eu vou mostrar pra eles Você vai ver só Ai, é bom quando as meninas não estão em casa Ai, fica tudo tão quietinho E daí eu consigo ter um tempinho pra mim Mãe, eu cheguei Ai, a paz não durou Minha filha, vem cá Eu tô aqui na sala Droga, 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 droga Ei, Violeta O que tem de errado com você? O que que houve? Ai, é que tem uma nova menina intrusa lá na escola A Amanda E ela formou um novo grupo De elite Só que eles não me aceitam Eu disse que você queria ser muito má E que não pertencia às garotas legais Ai, vê se cala essa boca Eu nem falei com você Você não é popular Então você jamais entenderia do que eu tô falando Isso me machuca Mãe, eu vou na casa do Sam fazer o dever de casa Posso ir? Ai, se puder, minha filha Não desconta na Violeta Ela tá de mau humor Ai, eu já tô acostumada com isso Isso, sai fora Já vou Ai, por que é que você faz isso? Ela nem tava te incomodando Você não precisa ficar me lembrando Já tô num momento ruim o suficiente Ai, filha Você é a única culpada por todos os seus problemas Você tem que aceitar a derrota E como é que tá a sua amiga Britney? Como é que vocês estão? Ai, sim Mas ela mudou muito ultimamente Eu nem consigo reconhecê-la mais Ai, eu aconselho você a falar primeiro com ela E depois decidir o que fazer a partir daí Ai, valeu, mãe Eu realmente amo muito você E eu também te amo muito, filha Ai, eu não entendo nada disso É melhor eu esperar a Emma me explicar tudinho Olá, Sam Ah, oi Emma O que foi que aconteceu? Ai, eu briguei de novo com a Violeta Ai, de novo? Que novidade Ela basicamente me disse que eu nunca vou poder ser popular E isso é verdade, sabe? Eu nunca vou ser tão legal quanto ela Ai, calma amiga Ser popular não vai te fazer feliz De verdade? Mas você gosta de uma Violeta popular E não de um rato cinza que nem eu Ah, isso é porque ela é uma boa pessoa E nunca ligou pra status Ai, eu realmente não entendo o que tem de tão bom nela Eu conversei com ela E percebi que toda essa ousadia É só uma máscara Ela tá na defensiva Ai, pra ser sincera, Sam Eu também acho que não Mas vai ser difícil pra mim mudar de ideia É só você sacar isso Que você vai mudar de ideia Ah, muito obrigada por falar comigo, Sam Ai, agora é hora de começar o nosso dever de casa A gente não tem tanto tempo assim pra terminar ele É, é isso aí Vamos nessa Ai, Violeta Pra onde você tá me levando agora? Beleza, Britney Eu quero que você me explique agora Por que tá me tratando tão mal Tá, tá Você provavelmente tá imaginando coisas Não tô Porque quando eu pedi pra você confirmar sobre a Suzy Você só agiu que nem uma idiota Ok Pra ser sincera Eu tô farta de você esse tempo todo Como é que é? Mas eu pensei que você fosse minha amiga E fomos Quando estávamos na escola primária Mas só porque eu também queria ser popular Então quer dizer que você só tava comigo esse tempo todo pra ser popular? Sim, cansei de ficar sempre em segundo lugar Não vou mais te defender Agora se vira Se não fosse por mim Você ainda ia ser uma perdedora idiota, sabia? Você é tóxica, Violeta Tem uma visão distorcida sobre você Não somos mais amigas Então tudo bem Eu vou mostrar pra todo mundo quem é a verdadeira Violeta Então pessoal, nós vamos dar uma festa hoje à noite Boa, eu adoro uma festa É, já tá na hora da gente renovar as nossas tradições Concordo, mas eu nunca estive num evento desses antes Do que tá falando? Como não? Se você ao menos viesse pra aula? Bem, na verdade, por causa das minhas convulsões, eu não vinha pra escola Eu acompanhava as aulas à distância, exclusivamente com os professores Sim, foi muito difícil pra você, foi mal Amanda, eu acho que você deveria comprar uma roupa pra ela Eu também acho Pessoal, sigam-me, eu tenho uma ótima ideia Pra onde iremos? Você já vai ver Vamos! Finalmente cheguei em casa depois de um dia muito difícil E por que não é como a Violeta me contou? Só aumenta as tarefas e pronto, nada de interessante Aliás, onde é que será que ela tá? É melhor eu ligar pra ela Ai, eu quero saber como ela tá Tá, acho que já deu de batom agora Tá, os cupcakes já devem tá aqui Eu tomara que eles tenham lembrado de colocar no meu armário Ai, quem será que é agora? Ah, é a Emma, que estranho Olá, irmãzinha, como é que vai você? Emma, eu tô sem tempo pra falar com você Eu tô ocupada aqui, tá? Espera, fala comigo, eu preciso de um conselho Tá bom, mas seja rápida O que você quer saber? Você disse que o ensino médio foi ótimo Mas não sei por que você pensou isso Nada mudou na minha vida Deve ser porque você é uma perdedora, né? Por que você disse isso? Olha, eu era a rainha da escola Mas você não chega nem perto disso Ai, não se preocupa Eu sou a mais legal que você, entendeu? Ai, acontece que você não chega no meu nível, tá? Eu sou a mais legal da escola Ok, adeus Você me incomoda em vez de me apoiar Por que você nunca pode me ajudar em nada? Por que não? Por que não? Ai, eu já tô farta dela Eu tenho meus próprios problemas pra resolver Eu não posso ficar dando atenção pra uma pirralha Ai, é sério Por que a vida sempre foi tão injusta comigo? Filha, por que você tá chorando? Alguém te machucou? Sim, mãe É a Violeta Ok Fica calma Não se preocupa com a Violeta Eu entendo E você tem que entender Que ela também tá passando por alguns problemas Na verdade Ela me disse que tava se divertindo muito Ai, eu duvido muito disso Bom, mas vem comigo A gente toma um chá quente A gente come uns doces Eu sei que você gosta disso Ai, você sempre sabe como me animar, mãe Vamos lá Vamos lá, minha filha Hum, eles tiram tão bem Muito Sai agora de perto do meu armário Por que você tá gritando comigo? Ai, o que que você fez com eles? Anda, confessa Eles tão estragados, né? Eu não fiz nada com eles Cê calma Eu já falei, Suzy Nem chega perto das minhas coisas Eu tô de olho em você, tá? Você sabe, Violeta Que eu nunca quis te machucar Ah, tá bom Até parece que eu acredito em você, esquisita Que genial E além disso Vamos fazer o baile de formatura em um iate Ou em algumas ilhas Isso é muito mais do que eu imaginava E você ainda não viu nada, querida Logo, logo Você vai perceber o quanto a vida é perfeita Andando com a gente E aí, gente? O que pensa que tá fazendo? Eu achei que tivesse sido clara Quando dissemos que não queremos você no nosso grupo Entendeu? Sim, sim Eu só queria me desculpar Fui eu mesma que fiz pra nossa reconciliação Tá bom? Olha Amanda, dá uma chance pra ela É verdade Talvez até tenha mudado Eu só aceito se a Suzy aceitar Ela é que foi afetada em primeiro lugar Meu psiquiatra me ensinou a perdoar as pessoas E eu te perdoo, Violeta Hum, isso é ótimo Hum, Suzy, isso é tão legal Ai, eu não quero mais gritaria nesse grupo Nós somos todos colegas aqui Tudo bem, tudo bem Não grito mais, prometo Ah, que bom Eu adoro doces Devem estar deliciosos É bom que estejam Eles têm um gosto muito nojento Eles estão salgados Ai, tá impossível de comer Que estranho Foi eu mesma que fiz E eu não lembro de ter colocado nenhum Parece que você cozinha mal pra caramba Pra dizer o mínimo Pois é Eu não pensei que fosse tão ruim nisso Foi você, Suzy, não foi? Foi você que fez isso Mas eu não fiz nada Por que tá falando isso, Violeta? Porque quando eu fui pro corredor Ela tava lá E por isso eu tenho certeza Que foi ela que armou pra mim Ah, não é verdade Silêncio! A minha cabeça já tá doendo Com tanta gritaria Pessoal, vamos sair e focar na nossa festa Vamos A gente devia pegar umas frutas Concordo E eu vou comprar um novo vestido Espera, mas e quanto a mim? Eu não vou com vocês? E você, Violeta Pensa nesse comportamento Ou melhor, procura um psicólogo Pra acalmar os seus nervos, tá? Ai, eu tenho certeza Que foi a Suzy que fez isso O lugar onde eu pedi os cupcakes É profissional Não tem como eles errarem Isso não é nem possível Ai, que inferno Ai, eu mal posso esperar Que elas cheguem As meninas devem chegar a qualquer minuto Ai, elas são tão diferentes Mas, ai, eu adoro elas E aí, mãe? Ai, olá, minha filha Como é que foi a sua conversa com a Britney? Ai, não foi nada bem Ela só se provou como uma grande traidora Ai, sim É muito difícil encontrar amigos de verdade Mas... O tempo vai dizer pra você É, mas agora eu tenho outro problema Fizeram uma armadilha pra mim E eu tenho certeza que foi a Suzy, mãe Ah, você tem certeza disso? Talvez ela esteja apenas brincando com você Não, eu tenho certeza que não Só que eu não tenho como provar ainda Ai, então você tem que ser mais esperta E não acusa ela na frente de todo mundo É melhor você ter provas e mostrar pra todo mundo Quando tiver Assim ela não vai se safar Ai, valeu, mamãe Você sempre foi muito inteligente, sabia? Bem, claro Eu já vi muitas situações como essas, filha Olá, família Ai, olá, filha Ih, eu tô saindo Ai, espera, Violeta Tem alguma coisa que eu gostaria de te perguntar Tá bom, maninha Mas eu não tô com muito tempo, hein Ei, meninas Já peço o suficiente Não briguem Eu vi uma postagem sobre o seu grupo Dando uma festa hoje à noite E eu queria saber se tá ok Se eu e o Sam a gente fosse junto também O quê? É claro que não Você não foi convidada Achei que você era a pessoa mais popular da escola É tão difícil assim levar a gente com você? Sam e eu queremos tirar algumas fotos Depois disso, todas na escola vão conhecer a gente E o nosso status vai aumentar Bom, olha, eu não sei não, hein Ai, Violeta Leva ela É importante pra ela E não é difícil pra você Por favor, por favor, por favor Tá bom, eu te levo Mas esse fica na sua e não chama atenção Tá me entendendo? Tá bem, pode deixar Beleza, agora me dá licença que eu vou arrumar as malas Muito obrigada, mãe Vamos lá Pra ela é uma coisa pequena E pra você é uma coisa grande Ai, eu amo muito vocês duas igualmente Ai, a gente também ama você Ai, talvez ela não seja tão ruim quanto eu pensava É, eu tô perfeita Tomara que a Emma e o Sam não percebam Que eu não sou tão popular quanto costumava ser Só um pouquinho de batom E aí, pronto Ai, isso tá queimando Mas o que tem de errado com essa coisa? Por que tá doendo? Olá, Violeta Ai, o que tá fazendo aqui, Suzy? O que você quer? Ah, Violeta, você pegou o meu batom Do que tá falando? Isso aqui sempre foi meu Só que você veio e estragou E agora os meus lábios tão doendo O meu é de pimenta Ah, olha O seu Mas isso é muito estranho Não deveria mais pensar tão mal de mim Quantas vezes tenho que te falar, Violeta? Ah, mas é claro E você é a mais gentil do mundo, Suzy Eu te odeio Mas que festa maneira Eu sei disso Isso é porque eu sou muito legal E tô aqui com os melhores amigos do mundo Amanda, você é legal e popular Mas não é arrogante como a Violeta Ai, eu tenho tanta sorte Olá, pessoal Nossa, você tá linda, Suzy Bem-vinda à sua primeira festa com o grupo Olha aqui a sua bebida Vocês são tão legais Obrigada, amigos Por nada Pronto, chegamos Ai, eu sei que é uma festa A gente finalmente tá numa festa da escola E tudo graças à Violeta Ah, não é grande coisa Agora eu tô indo lá cumprimentar o pessoal, tá? Yeah E ela é tão legal Ok, Sam Tira a boca do chão A gente tem que tirar muitas fotos Para os nossos colegas verem e ficarem com inveja Uhul E aí, gente? Ah, oi E aí, Violeta? Na verdade, essa é uma festa particular, querida Tá legal, hein? Corria Esquece eles Lembra da nossa primeira regra Gentileza e respeito em primeiro lugar Claro, eu me lembro Britney, vem comigo Tô indo Uhul Oh, e aonde que elas vão? É briga de garotas Você não vai querer se meter Oh, e quem é a garota que veio com a Violeta? Eu quero ir lá conhecer ela É, vai lá, cara E aí, Suzy Tá gostando da festa? Eu adoro Uhul Ah, que demais Uhul O que há de errado, Amanda? Eu também quero continuar me divertindo Britney, me diz Quem são essas pessoas? Ah, aquela é sua irmã, Emma E aquele é o Sam E por acaso, eles são do ensino médio? Bem, sim Um pouco mais novos que nós Uhul Olha, eles não pertencem a esse lugar Ok, vamos lá Uhul E qual é seu nome? Eu, Emma Uhul Nossa, lindo nome A gente podia dar uma voltinha, né? Ai, eu adoraria Sam, eu posso ir com o Mike e dar um passeio? Mas é claro Vamos Bora lá Uhul Até a Emma já arranjou um par pra ela E eu tô aqui sozinha Essa é a minha chance De falar com a Violeta Nossa, pra onde é que será que eles foram? Suzy, Max, nós vamos embora Por que estamos indo? Não podemos conviver com menores Amanda já vai Ah, que ótimo Eu fiquei sozinha aqui com o Sam Parece que as coisas não estão muito bem, não é? Olha, não conta isso pra Emma, não Porque eu não sou mais tão popular assim, sabe? Ah, qual é? Isso não é grande coisa Você sempre me anima Muito obrigada por isso, viu? Você merece tudo isso e muito mais, Violeta Valeu por me dizer isso Acho que ninguém nunca me disse isso antes É meio estranho Bom, acho melhor a gente ir Não tem mais nada pra fazer aqui Vamos, Violeta Eu te acompanho Ai, sim Eu me apaixonei e fiquei muito popular Tudo graças a minha irmã Aquela estraga prazeres Muito bom Ai, filha Tá tudo bem? Eu tava na cozinha e ouvi você gritar Sim, mãe Eu e o Sam A gente conseguiu ir na festa E a gente chegou na festa E eu conheci o Mike Ele é tão legal Ai, Emma Tenha cuidado Ele é muito mais velho que você Você sabe disso Tudo pode acontecer Bom, ele não é assim Ele é especial Você me lembra muito alguém, minha filha E quem? Eu posso saber? Quando eu era jovem Aconteceu a mesma coisa comigo E com o seu pai A gente se conheceu De uma maneira parecida Isso é curioso, né, mãe? É tão romântico Ai, eu só espero Que ele não te machuque Ou então ele... Ai, não se preocupa, mãe Ele é um ótimo menino E ele é tão fofo Ai, apenas me prometa Que você terá muito cuidado E vai pensar com a cabeça E não com o coração Ai, tá tudo bem, mãe Eu prometo Ai, vem aqui, querida Eu te amo tanto Ai, eu também Bem, então chegamos Ai, valeu por vir comigo Agora eu vou entrar E pensar sobre o que eu... Vejo você na escola? Tá, e valeu de novo, viu? Adeus, linda Até logo Ai, eu tô tão feliz Tão feliz Tudo está indo conforme o planejado Planejado? Mas o que é isso? Agora eu vou começar Um incêndio na escola Vou culpar a Violeta Todos vão acreditar em mim E ela vai ser uma perdedora Ai, caraca Eu tenho que contar pra Emma E evitar isso a todo custo Ninguém nem nada Pode arruinar o meu bom humor Como vai, Emma? Violeta? O que você tá fazendo aqui? Achei que você ia chegar bem mais tarde É porque o que eu te disse era mentira Eu não sou tão popular quanto antes, sabe? Eles não me aceitaram no grupo Essa é a verdade O quê? Como é? Você tá brincando? Mas você é a rainha É, mas eu fico feliz que eles aceitaram você Bem, não Isso não me faz me sentir bem Eu não quero que te tratem mal Todo mundo adora a Suzy E infelizmente eu não posso fazer nada pra mudar isso É o seu? Sim, Sam tá me ligando Olá Sam? E o que ele disse? O que tá dizendo? Sim, sim Ok Mas não grita assim O que aconteceu, Emma? Não sei Mas eu tenho que correr Ele tá muito preocupado com alguma coisa Eu sinto muito Mas eu tenho que ir É claro Eu já deveria saber Ninguém mais gosta de mim Em lugar algum Ninguém mais Ai, rápido Rápido Por favor Chega logo Ai, o que que tá acontecendo? Sam Você me assustou tanto Que eu vou até vir correndo pra cá Ai, Emma Olha só Olha esse vídeo Agora vou começar um incêndio na escola Vou culpar a Violeta Todos vão acreditar em mim E ela vai ser uma perdedora Quê? Mas por quê? Eu não vou deixar que ela culpe a minha irmã desse jeito Eu sei que eu não amo ela muito Mas isso aí já é um exagero E como a gente vai contar pra ela isso? Não sei Mas a gente não pode perder um minuto Ela pode ser expulsa da escola por uma coisa assim Ai, isso Ela não merece Ai, vamos fazer assim A gente vai pra sala de aula Que todo mundo vai estar reunido E tudo vai acontecer lá Certo Vamos nessa Ai, vocês percebem que tudo que a Violeta diz é mentira? E eu já te falei várias vezes que ela é assim Ah, sei lá, meninas Eu acho que não é bem assim Ah, ela é uma boa irmã E eu não ouvi nada desagradável sobre ela Max, você fica calado agora E Mike, sempre que você vê uma garota bonita Você nunca pensa com a sua cabeça Eles são todos assim Oi, pessoal Entra aí, Suzy Nós estamos tendo uma conversa muito séria E sobre o quê? A Violeta que não consegue valorizar a si mesma Gente, eu sinto muito mesmo De jeito nenhum Estamos cansados de você E se a gente expulsar ela primeiro? Ah, eu concordo Quer dizer, ela veio aqui se desculpar, né? Por causa do meu passado com a Suzy Eu não acreditei que ela podia ser melhor E na verdade, eu tava errada Não acredito em você Que cheiro é esse? Cheiro é queimado Ah, não Isso vai dar encrenca Mas quem foi que começou? Nem comece, Violeta Não vamos mais acreditar em você Você começou o fogo, certo? Não, não fui Eu tava em casa Nem pense que você vai se sapar Nessa situação Se a gente ainda diz o Violeta Nós não acreditamos em nada Ela tá dizendo a verdade A Violeta é inocente Emma, mas por que tá aqui? A gente tem prova de que ela é inocente Olha só Agora vou começar um incêndio na escola Vou culpar a Violeta Todos vão acreditar em mim E ela vai ser uma perdedora Isso é uma mentira Ei, do que você tá falando? Isso é verdade, Suzy O que significa isso? Aí está você Te encontrei, Suzy Por que? Você fugiu de novo do hospital Mãe Eu Eu O que que é isso? Então acho que aquela é a mãe da Suzy Você vem comigo Eu apaguei o fogo que você começou Agora não escapa de mim Eu vou me vingar de vocês De todos vocês Isso é um pouco embaraçoso Por favor, perdão, Violeta Ah, tudo bem Agora tá tudo resolvido Agora você estará conosco Em breve será o líder Quando tiver feito mal a você E um líder deve ser justo E reconhecerlo Amor, eu vou com você E eu também, amor Você foi muito gentil É, mas então quer dizer que você salvou todo mundo? Bem, não exatamente eu Você gostaria de jantar comigo, Violeta? Eu adoraria Afinal, você me salvou E agora que eu tô no comando desse grupo Tudo vai ser diferente Eu já sabia que você era uma garota legal Eu fico feliz em ouvir isso Ah, e será que eu posso te dar um beijo? E você não se importa que eu seja mais nova? Oh, Emma O amor não tem idade, não Ai, me deixe em paz Só se você largar o Ethan Ele é meu Mas você mesma me ajudou a ficar com ele Além disso, ele não é o seu tipo Eu mudei de ideia, tá? Ele é popular E eu sou popular Nós seríamos o casal perfeito Como se atreve? Você é minha irmã Suzy Olha aqui, eu tô te avisando, hein Eu não quero mais te ver perto dele Você me entendeu? Pode sonhar Querido Onde estão nossas meninas? Está na hora delas tomarem café da manhã E se prepararem para a escola Eu acho que as nossas queridas Devem aparecer em breve Ai, o problema deve ser Com sua Suzy Ai Querida, nem comece A Violeta também é difícil Mãe, pai, bom dia Bom dia, filha Como a nossa princesinha Dormiu essa noite? Ah, obrigada Eu dormia até que bem Mas a Suzy esqueceu De desligar a luz do nosso quarto Ai, outra vez Ela perturba a nossa querida filha Durante a noite Eu acho que ela deve ter tido Um bom motivo para fazer isso Ai, acho que agora É a hora de deixarmos Nossa querida Violeta Ter o seu próprio quarto Isso, isso Eu concordo Mas nós não temos Um quarto sobrando Ah, eu acho que temos sim E qual? O sótão Querido, esqueceu Que limpamos lá ontem Mas minha querida Aquele lugar é realmente frio e feio Eu poderia dar pra ela Meu antigo cobertor Filha, mas você não acha Que vai passar muito frio? Ai, vocês me compram um novo Claro, filha E a Suzy também pode usar Aquele suéter Que compramos há Três anos Num brechó beneficente Violeta, ela é Sua irmã emprestada E minha filha Ela não merece isso Ok Mas você tem que falar com ela E que seja a última vez Vamos apenas explicar pra Suzy Que ela não deve fazer isso de novo Que deve respeitar os limites pessoais De sua irmã Tá bom De acordo Está certo, querido Ai, não deu certo de novo Olá, pessoal Olá, pirota Assente-se para o café da manhã Você está incomodando sua irmã Enquanto ela dorme de novo? Eu estava apenas fazendo Projeto de biologia Estão vendo? Eu já sabia que ela tinha Um bom motivo para isso Não vá fazer isso de novo, Suzy Hum, sabe que eu queria dar uma festa? É, tem razão Uma festa seria bom Mas pra fazer isso Primeiro eu preciso passar No teste de matemática Só assim meus pais vão me deixar comemorar Enquanto a sua irmã Ela é uma boa aluna Pode te ajudar Ultimamente a gente não se dá muito bem Eu diria que é hora de ficarem amigas Hoje eu estou bem preparada para a prova É isso aí Você pensa no seu futuro Não é como a sua irmã E a sua maravilhosa amiga Ben, você sente algo por ela? Mas é claro Olha só pra ela Ela é uma garota perfeita Ah, eu também concordo Ela sempre está tão bonita Mas a sua personalidade é terrível Por uma garota dessa Eu seguro essa bronca Bom, Ben Você deve se preparar para o exame E não deve se distrair com outras coisas Pelo menos eu posso sonhar Ok, agora que eu estou pronta Tenho que correr pra casa E fazer uma redação Ah, me desculpe Eu não vi que você estava passando por aqui Ah, acho que isso foi meio embaraçoso Ai, ai É realmente muito bonito Olha, deixa eu te ajudar Me desculpa Foi tudo a minha culpa Não, que isso Eu sou uma garota desajeitada mesmo Ok, eu tenho que ir Ah, tá bom então Tudo bem, sem problemas Ai, e ele realmente é muito bonito Como eu pude me envergonhar assim Eu causei uma péssima primeira impressão Devo corrigir esse erro o mais rápido possível E aí, mana Oh, Suzy Você finalmente está aqui Me esperava Bom, sim É que eu preciso de ajuda Violeta Você precisa da minha ajuda Ah, tem certeza que não está doente? Ai, para de brincadeira Eu estou te dizendo a verdade, tá? Bem, eu estou te ouvindo É que eu preciso melhorar minhas notas em matemática Assim os nossos pais vão me deixar festejar com os meus amigos E o que eu poderia fazer para te ajudar? Eu preciso da sua ajuda Eu não consigo sem você Hum, ainda não sei E o que eu ganharia com isso? É só me dizer o que você quer Quer saber? Quero te pedir algo Bom, eu estou ouvindo Eu quero que os garotos gostem de mim Ai, meu Deus Quer dizer que você está apaixonada agora? Bem, Violeta Não faça pergunta Senão eu não vou te ajudar Tá legal Então vamos para o salão de beleza Para fazer sua maquiagem E também pegar umas roupas Ah, eu acho as minhas roupas bem bonitas Na verdade, você está muito enganada As suas roupas não estão nada na moda E eu tenho que te fazer parecer com uma princesa Bem, tudo bem Vamos lá Ai, tá Senta ali e faz uma make Eu vou procurar algumas roupas bonitas para você, tá bom? Ok Você é quem manda Boa sorte Ai, eu sempre vi a minha irmã se maquiando Mas eu nunca pensei que ela usasse tantos cosméticos Tudo bem Eu vou tentar Ok Tá tudo pronto Suzy, eu trouxe uns presentes para você Como estou? Você está muito bonita E aqui tem umas roupinhas para você Nossa, tudo isso é muito bonito Mas é claro Essas são minhas coisas E você sabe que eu estou sempre linda E tudo isso é para mim? Bom, mais ou menos Você veste tudo e a gente vê o que fica mais bonito Você é quem manda Eu acho mesmo que isso vai muito funcionar Nós descobriremos muito em breve Então Não, isso não combina com você E assim? Na verdade, dá para ser melhor Ah, muito bem Isso aí está horrível E... Não Experimenta alguma coisa que seja do seu estilo Ah, quanto tempo já passou, hein? Esse parece que ficou bom Ah, não, não pode ser Essa é a cor perfeita E realmente realça toda a sua bela fisionomia Eu te agradeço, mana Ah, mas isso não é tudo Ainda tem algumas coisinhas que você tem que saber Agora vamos Nossos pais estão esperando a gente Vamos Ai, Britney As meninas estão atrasadas Já estou começando a me preocupar Ai, pare de se preocupar Elas disseram que viriam com alguma surpresa Violeta e Suzy Você está brincando? Não, eu também fiquei surpresa Mas foi o que elas disseram Bem, então vamos esperar E vamos descobrir Mãe, pai, estamos em casa Filha, estamos esperando Eu estava muito preocupado Eu tenho uma coisa que vai surpreender vocês Vocês não vão nem acreditar Ah, então tá Mostre-nos agora Queremos muito ver Suzy, pode vir Olá Não acredito no que vejo Você está realmente linda, minha filha Eu estou muito orgulhoso de você Bom, e que tal essa transformação? Vocês gostam do meu novo visual? Nada mal, nada mal Está incrível Mas agora vocês deveriam ir dormir Amanhã tem escola Tudo bem, boa noite Boa noite Ah, eu acho que finalmente elas ficaram amigas Isso é o que eu espero Ei, sobre a festa Você resolveu as coisas com seus pais? Eu fiz um acordo com a Suzy E ela vai me ajudar com isso Ah, isso é legal A gente tem que pensar em tudo Ai, eu gostaria de ser convidado para essas festas Mas elas nunca me convidam Oi, pessoal Você fez isso? É claro que eu fiz Quem mais seria capaz de uma coisa dessas? Mas eu não entendi por que você faria Isso faz parte do acordo Acordo? Mas que acordo? Ai, eu vou te contar logo, logo, amiga Suzy, você está linda Obrigada Eu realmente aprecio o elogio Olá a todos Eu sou o Ethan Ele é bem bonito Não sei não Ele não é o meu tipo Ethan Ah, Violeta Eu posso falar com você um minuto? Ai, eu estou ocupada aqui Não está vendo? É, ela está ocupada Mana É urgente Foi mal, Emma Eu já volto Ai, está bem Ei, cara Que aula que é agora, hein? Matemática Ah, muito obrigado O meu nome é Ben Ah, sim Muito prazer em conhecê-lo, Ben Violeta É ele É ele o quê? Ele é um menino que eu gosto Tá, e daí? Ué, você vai me ajudar, certo? É claro que eu vou Não se preocupa Em casa a gente conversa Como você quiser É uma ótima escola É, ela é considerada Uma das melhores da cidade É, e as meninas são lindas, cara Cara, saiba que a Emma vai ser minha Hum, claro, claro Sem problemas, tudo bem É isso aí Violeta, a gente tem que ir pra academia Eu não quero mais me atrasar Eu ainda não achei o meu grampo de cabelo Ai, deixa isso pra lá Ah, aliás Eu estava conversando com a minha mãe Bom, então Ela e o meu pai decidiram Que eu vou poder festejar agora Mas acontece que tem uma condição Legal E qual a condição? Ai, nós vamos ter que levar a Suzy Hum, isso é um saco Mas olha, eu quero festejar E eu acho que a Suzy não vai incomodar a gente muito, né? E agora? Vamos lá convidar todo mundo É isso aí E aí, pessoal Elas são realmente muito bonitas Especialmente a Emma Ei, rapazes, estão falando de quê? A gente fez uma pergunta pra vocês Ah, por favor, me desculpa Você pode repetir a pergunta? A gente estava sonhando acordado Bom, é que essa noite a gente vai dar uma festa Então, é Vocês estão convidados Quanto mais gente, melhor, não é? E eu também? E tem mais alguém aqui pra convidar? Amiga, esse cara é meio estranho Ai, qual é? Relaxa, deixa isso quieto Bom, tudo bem, né? E aí, vocês dois vão? Ah, claro Quer saber? Eu amo festas Eu tenho certeza que eu vou Ótimo Na festa vai ser na minha casa Eu vou estar lá às sete em ponto Eu tô te falando Ele é estranho Ah, isso não importa Você é meio esquisita também Não, mas isso é só às vezes Já ele? Ele é sempre assim Ai, Emma, relaxa Vamos lá treinar Beleza, vamos Emma Ai, você acha que fizemos a coisa certa Ao deixá-las fazerem uma festa? Tenho mais do que certeza Era bem o que eu queria Ah, por que você queria que isso acontecesse? Você nunca foi uma pessoa que gosta de festas? Porque ontem eu vi as nossas meninas juntas E não pude acreditar no que eu via Ah, o que você quer dizer? É a primeira vez que vejo elas juntas assim Bem, sim, eu também E também não brigavam Só se ajudavam E isso é muito especial Você está certo É por isso que eu acho que dar uma festa é uma ótima maneira de consolidar a amizade delas Cada dia que passa te amo mais e mais E eu a você, minha querida No família, e aí? Chegamos Meninas, vamos, venham aqui Ah, contem pra gente como foi a escola Tudo bem A Suzy vai me ajudar a estudar matemática e as minhas notas vão ficar muito melhores que antes Ok, isso é muito bom Irmãs se ajudam Isso, uma família deve ajudar uns aos outros É sim, a gente sabe A gente veio aqui pra se preparar pra festa Mamãe e eu vamos ao cinema Sam, você está me convidando pra sair? Sim, querida É hora de passarmos um tempo juntos Isso é verdade Além disso, não queremos atrapalhar a festa das meninas Também é verdade Ai, como me agrada ver os nossos queridos pais felizes Ai, é verdade Ok, a gente vai se preparar pra festa Até mais, boa sorte Ai, pra vocês também, meninas É, agora são seis horas Eu vou comer algo gostoso Beber uma coisa boa E depois ir pra festa da Violeta, né? Ah, você tá aí Eu tava te procurando Por mim? Aconteceu alguma coisa, hein? Ah, eu queria te perguntar uma coisa Você poderia me emprestar umas roupas? Você é legal E eu quero ser legal também É, sim Eu sou muito bonito mesmo E eu não tenho nada pra vestir pra festa Ah, sem problemas, cara Vamos lá pro meu quarto que nós vamos encontrar uma roupa bem legal pra você Ai, tá legal Agora eu já tô pronta Uau, você tá linda, mana Obrigada Eu já escolhi uma roupa pra você também Não pode ser Você é tão boa pra mim É claro que eu sou Ah, aliás, você não esqueceu do meu teste de matemática, né? Não esqueci Muito em breve eu vou te ajudar Agora é só trocar de roupa E lembre-se da primeira regra, tá? Seja você mesma Mas não hesite em pedir alguma ajuda pra ele Interessante Vou tentar Vai ser melhor se você fizer isso Desse jeito você pode fazer o Ethan gostar de você Você sabe como os caras adoram se sentir importantes Ok Agora eu vou lá trocar de roupa Eu vou esperar por você lá na festa Como você preferir Ah, então tá Você pode escolher tudo o que você quiser, tá? Ah, valeu, cara Anda, vai logo se trocar Depois vamos direto pra festa, anda Valeu por me ajudar, cara Você é um bom amigo É nóis, cara Deixa eu te perguntar A Emma sabe que você gosta dela, hein? Claro que não Ela é uma pessoa descolada Eu tenho medo de me declarar pra ela, cara Ah, você só precisa ser persistente Então tudo vai dar certo Você acha isso mesmo? Acredito mesmo É, garotas gostam de confiança e atitude Beleza, eu vou tentar Ah, anda Você tá enrolando Vamos logo, troca de roupa Vamos, só alguns minutos e partiu festa Ok, bro Amiga, essa festa é a melhor de todas Obrigada, eu me esforcei Ah, e onde é que tá sua irmã mesmo? Ela vai chegar logo Mas eu tô mais preocupada do porquê os meninos ainda não terem chegado Ah, não se preocupa Ah, eu tenho certeza que eles não vão querer perder essa grande festa Pois é, eu também acho Ah, que tal a festa, hein? Eu acho que eles chegaram Eu não imaginava que roupas pudessem mudar uma pessoa, sabe? Pois é, amiga Olha só o Ben Ah, nada a ver Por mais que ele tenha começado a parecer legal Eu ainda tenho um pouco de medo e acho ele bem estranho E o que acha de sair com ele num encontro? Amiga, menos, né? Então tá bom Ei, Ethan, vamos chegar ali nas garotas Oi, pessoal Não acredito, Violeta Você fez um ótimo trabalho É, eu sei Eu acho que a Suzy não parece tão mal, hein? Suzy, você tá muito linda hoje Ah, obrigada, Ben Ah, eu sou tão desajeitada Ah, escuta aqui, deixa eu te ajudá-la Obrigada, já consegui Ah, tudo bem, Suzy Só foi um acidente Ah, eu sou uma garota muito desajeitada Suzy, peraí, eu vou te ajudar Ah, me deixe em paz Eu tô achando que isso não deu muito certo Ah, esquece isso A gente tá numa festa Ah, não, tá tudo bem Então vamos dançar, ué Parece que nada funciona pra mim Eu não tô destinada a ser apreciada por alguém Ai, agora eu vou fazer meu dever de casa E não vou mais pensar em meninos Agora eu vou discretamente pro meu quarto Pra que os meus pais não descubram Que eu cheguei tarde da festa Ai, eu tô pronta para o exame Talvez eu não deva mais pensar em festas Oh, Suzy Por que você ainda não foi dormir? Por nada Eu tava só estudando Olha, você não deveria ter ido embora O Ethan tava perguntando de você É sério? Hum, é Tudo aconteceu tão rápido Você deveria ser mais confiante Bem, sim Claramente eu não tenho confiança E além disso Você precisa ser capaz De escutar ele com atenção E demonstrar interesse pelo que ele gosta Interessante Eu não tinha pensado nisso É, é importante É disso que eles gostam Ok, eu vou tentar isso Muito obrigada, mana Suzy, você sabe muito bem Que eu não gosto de abraço Só me ajuda a me preparar pro meu teste Ok, vamos estudar Esta noite vai ser longa E que tal se a gente fizer isso depois? Agora eu queria dormir um pouco Eu tô tão cansada Você quer que eu te ajude a fazer isso ou não? Eu quero Então você deve estudar e não dar desculpas Tá bom Então eu vou pegar uns sanduíches Ou eu vou acabar desmaiando aqui Tá bem, mana Bem, o café da manhã já está pronto Tá, eu tenho que chamar todo mundo pra cozinha Pra ninguém se atrasar Bom dia, querido Bom dia, minha querida Ah, e por que as meninas ainda não estão acordadas? Eu não sei Eu não ouvi quando elas voltaram da festa Ah, pode ser que algo tenha acontecido com elas ou não Meninas As duas estão bem? Ai, bom dia Ai, parece que adormecemos Pelo menos a gente aprendeu tudo Então vocês estavam estudando a noite toda? Bem, sim Eu tava ajudando a Violeta Ai, é que hoje vai ter prova E parece que ela tá pronta Ai, eu estou muito orgulhoso É verdade, querido As meninas mandaram muito bem Obrigada, nós tentamos Quando eu me estico As minhas costas doem E agora eu já sei como é ruim dormir no chão Beleza, meninas É hora de se arrumarem Estaremos esperando por vocês O café da manhã está pronto Vocês têm alguns minutos ainda para comer Beleza Agora eu pego o livro e pronto Olá Ah, Ben É, Ben Oi Ah, oi Olha, eu achei que você tava muito bem lá na festa Ah, valeu Eu também acho que você tava muito linda na festa Você é engraçado Quer ir no cinema? Ou sei lá Sério? Não, foi brincadeira Ai, sério Eu não vou te convidar de novo, Ben Sim, a gente pode ir hoje à noite Que tal? Tudo bem Então eu te vejo no café Eu não acredito Eu tava determinado Como o Ethan disse Isso tá funcionando Genial Ai, cadê a Suzy? Agora eu preciso contar isso pra ela E aí, pessoal? Olá, olá Oi, amiga Por que você demorou tanto? Você não vai acreditar Essa noite eu dormi no chão Ué, mas por quê? Porque nós duas estávamos nos preparando pro teste de hoje Ah, isso é péssimo Com certeza você vai passar o dia cansado, né? É, com certeza Suzy, eu tenho boas notícias Hum, interessante Me diz o que é Hoje de noite eu e a Emma vamos no café Ok, que isso Você tá brincando Eu tô falando sério Foi ela que me convidou Não acredito Meus parabéns então, Ben Valeu, amiga Você pode me ajudar, não é? Acho que você deveria ir a esse encontro sozinho no caso Eu tô falando de me preparar pra um encontro Eu realmente não entendo nada disso ainda Mas posso tentar te ajudar O que seria de mim sem você? Ah, a propósito E o Ethan? Não sei Eu ainda não vi ele hoje Que estranho Acho que depois da aula eu vou procurar por ele O Ben e a Suzy conversando O que será o assunto? Interessante Ah, Suzy Você pode me dar uma ajuda aqui? Eu vou precisar de ajuda Suzy, você esqueceu que depois da aula eu vou no café? Eu já vou, Violeta Não se preocupe, Ben Eu consigo fazer tudo Eu espero que sim, hein, Suzy Porque essa é a minha única chance Ai, graças a Deus Eu achei que tinha quebrado Ai, como dói a minha cabeça Pode entrar Ah, Ethan Eu só vim ver como você tá Por que você não foi à escola? Ah, desde de manhã eu tô me sentindo muito mal Será que eu posso fazer algo por você? Ah, não preciso Eu tô me sentindo melhor agora Tá doendo em algum lugar? Ah, Suzy Não, não se preocupe Vai ficar tudo bem Ok Então eu vou indo Ah, Suzy Vamos ao cinema a qualquer hora? Ah, muito bem Eu concordo Espero que melhore logo Obrigado Assim eu espero Bem, eu só tenho que esperar a Suzy me dar a sua opinião E depois eu tenho que esperar a Emma Ah, Ben Eu tô atrasada Ben, eu já preparei tudo O que você acha? Tudo tá incrível Eu sei que ela vai gostar E parece que você fez tudo sem mim, Ben Eu precisava da sua opinião Você fez tudo certo Continue assim Muito obrigado, Suzy Bom, eu tenho que ir agora Boa sorte pra você Tudo vai dar certo É, é o que eu espero Ai, sorte Eu espero que ela venha Olá, Ben Você tá muito bonita, Emma Obrigada, eu me dediquei Isso é pra você Obrigada, elas são muito cheirosas Senta aí, Emma A gente vai jantar Puxa, obrigada Ah, e o que você quer comer? Ah, eu vou querer uma salada Garçom Ai, como foi o dia? E o exame? Ai, tomara que eu tenha ido bem Não se preocupa, Violeta Você vai tirar a melhor nota Se você se sair bem na escola agora Poderemos sair de férias Ah, sim, sim Super Mas que grande motivação, hein, querida? É mesmo Bom, vamos dormir Amanhã nós temos aula Ok, meninas Tenham uma boa noite Boa noite E hoje eu tô com um bom pressentimento Eu espero mesmo que esse dia seja bom Cuidado, Violeta Ai, desculpa Foi um acidente Ah, não foi nada Eu tava bem aqui pra pegar você Até parece o destino, né? É, eu não acredito em destino Mas dessa vez eu tenho que concordar Ah, então podemos ir ao café depois da escola? Eu não sei quais são os meus planos Então não posso te responder Ah, tudo bem, então Vou escrever pra você, tá? Combinado Ah, nos vemos, então Hum, não parece que eu tô fazendo a coisa certa agora Traindo a Suzy desse jeito Mas se eu pensar bem sobre isso Eu já passei em matemática E ela nunca especificou que queria ajuda com o Ethan E eu nunca imaginei que algo assim fosse acontecer Mas acabou acontecendo Tá tudo bem Alguma hora a gente encontra outro cara pra ela E o Ethan vai ficar melhor comigo Bem, bem, bem Eu tô quase pronta pra ver o Ethan Vou me arrumar um pouco E sair pra vê-lo em breve Violeta Ah, com quem você tá falando? Ah, não importa E por que você tá se arrumando? Ah, esqueci de te contar uma coisa muito interessante Ah, tá legal Eu tô te ouvindo Pode falar Ethan me convidou pra ir ao cinema essa noite Espera Então ele te convidou pra sair? Bem, estávamos apenas conversando E ele decidiu me convidar Ah, mas que azar Porque hoje é minha vez Ei, Violeta Hoje você não vai sair de casa O que você tá dizendo? Violeta, o que você quer dizer? Ah, é que hoje mais cedo Ele me convidou pra sair lá na escola Você vai ter que encontrar outro cara pra você Como assim? Como você pode? Você é minha irmã Ah, esquece, Suzy Ele não foi feito pra você Até onde eu me lembro Você não gostou dele E disse que ele não era o seu tipo Mas agora ele é meu tipo, sim E além disso Eu combino muito mais com ele do que você Como você pode fazer isso comigo? Você me ajudou a conquistá-lo Eu mudei de opinião Eu não vou avisar de novo, Suzy Fica longe dele Meninas, o que está acontecendo? Por que estão gritando assim? O que estão fazendo, hein? A culpa é todinha da Suzy Aham, você é a culpada de tudo, Violeta Vocês devem perguntar a ela Como ela pode fazer isso comigo Meninas, vocês estão loucas? Suzy, mas do que é que você está falando? É que agora ela tá achando Que eu quebrei o nosso grande acordo É só isso Mas essa é a pura verdade, Violeta Nós nunca especificamos nada, Suzy Podem parar logo com isso Queremos saber qual é o real motivo da briga Violeta decidiu roubar o Ethan de mim Do que estão falando? Meninas, sentem no sofá Agora temos que ter uma conversa muito séria Eu não vou sentar do lado dessa aí Eu é que não vou sentar ao seu lado Mentirosa Chega disso! Muito bem, amor Me escutem bem Vocês nunca deveriam brigar por um menino Nunca, jamais! Concordo plenamente, querido Vocês são as pessoas que mais amamos em toda nossa vida Vocês devem ser muito valorizadas e respeitadas Nenhum menino é digno de provocar brigas entre as irmãs Além disso, se ele não pode escolher uma de vocês Isso significa que ele não valoriza ninguém além de si É, tem razão Vocês duas devem saber os seus valores reais Não deixem que ele se interponha entre vocês Vocês estão certos Na verdade, eu nem gosto mesmo dele parando pra pensar Ai, Violeta Vocês estão vendo? É sempre melhor sentar e conversar Falar e não gritar pode resolver muitos problemas É, vocês estão certos em tudo o que dizem Desculpa por acordar vocês Agora a gente entende que estávamos erradas E não vamos mais brigar por um garoto como ele Ai, quem será agora? Eu não sei Ah, vocês estão esperando alguém? Eu acho que deve ser o cara de quem a gente estava falando Agora a gente vai dar um jeito nele Certo, maninho? Sim, eu vou ajudar nessa encrenca Ah, ensinem a ele que ele não deve incomodar as nossas garotas E que ele não pode quebrar o elo forte que há entre vocês Me parece que a gente criou duas belas garotas As melhores Nós vamos cuidar disso Isso aí Uau! Olá, meninas, tudo bem? Qual de vocês vão sair comigo hoje, hein? Nenhuma Não precisamos de você, Ethan Como é que é? É melhor você ir embora dessa casa E também da nossa vida Tchau, Ethan Nunca mais apareça Entendeu ou quer que desenhe? Azar? Olha, quer saber? Tem muito peixe no mar, tá? Eu vou procurar uma nova garota, tá? E tchau! Chispa daqui As meninas se saíram muito bem E eu tô muito orgulhoso Eu também Ainda bem que conversamos É, Ilha nunca mais vai incomodar essa família Violeta, eu preciso te dizer Desculpa, irmã Me desculpa também Agora eu entendo que eu tava errada Agora ninguém pode lutar contra nós Com certeza Maninha, vai ficar tudo bem Eu prometo que em breve vou te tirar daqui Não se preocupe, eu sou a culpada por isso Não é verdade Não foi você que inventou isso Eu não vou deixar você acabar assim Espero que consiga Eu tenho que ir encontrar as provas Eu duvido muito Até mais, maninha Boa sorte Oi, pessoal Meu nome é Emma E sim, nesse momento Você não vai gostar de sair com a gente Por favor, por favor, por favor Eu não posso ficar cuidando de você o tempo todo Você precisa entender Mas eu prometo Se você me levar com você hoje Eu vou me comportar muito bem Uhum Tá bem Mas só dessa vez Você é a melhor irmã de todas Eba Pode parar Eu não gosto de abraços Só tô feliz de sair com você Agora eu vou me arrumar Ai, muito bem E aí, gente O que vocês acham? Qual é a melhor opção? No café ou na aula? Claro que na aula Eu acho que ninguém fez isso antes Hum Nós temos que descobrir Como nós vamos fazer isso A gente ainda tem tempo Calma E aí, tudo bem, pessoal? Suzy, por que é que você trouxe a sua irmã com você? É, a gente tinha combinado que a nossa reunião hoje era muito séria Ah, e sem contar que ela trouxe uma pessoa que não tem nada a ver aqui com o nosso grupo Eu adoraria fazer parte do grupo de vocês Gente, eu sinceramente não queria trazer ela junto hoje Mas meus pais me obrigaram Nema, olha, você pode sentar ali naquela mesa vazia, tá? Nessa mesa, nós só vamos discutir assuntos sérios Sim, não, isso não é assunto de criança, tá bom? Eu também sou uma adulta Por que vocês fazem isso comigo? Pessoal, vocês estão falando com a minha irmã Não sejam tão rudes Ah, eu não tive essa intenção de ofender ela Estou indo Suzy, aonde você vai? Você esqueceu nossa reunião? Ah, eu acho que sim A gente tem que discutir o plano da festa Vamos fazer isso mais tarde Eu tenho que ir acalmar a Ema Meus pais vão ficar bravos Eu não aguento mais o fato de os pais dela Quererem que a Ema sempre saia junto com ela Eu acho que ninguém aguenta mais isso Pois é Hum, vai ser muito incrível Se a gente conseguir fazer uma grande festa aqui mesmo É, pois é Ninguém fez isso antes Olha, na verdade A gente poderia fazer um vídeo incrível da festa E viralizar na internet, o que acha? Isso mesmo E aí nós nos tornaríamos os alunos mais legais da escola toda A gente precisa descobrir como conseguir as chaves da aula Hum, pois é Isso é sério Se alguém descobrir dessa festa A gente tá muito ferrado É, isso é E a gente pode até ser suspense por causa disso É, cara Isso é muito sério Ah, e se isso acontecer Vão me proibir de praticar os esportes Ah, vai ser uma tragédia Bom, então Hum, eu acho que eu acabei de ter uma ótima ideia Vamos, querida Fala pra gente Hum, é só a gente usar alguém Pra colocar a culpa de tudo Ah, e quem que vai ser? Oi, pessoal Hum Aí tá a sua resposta Ah, genial Ah, você é muito esperta, Leila É, eu não tenho dúvidas sobre isso Nema, vem aqui rapidinho A gente tem que falar com você Eu tô feliz Parece que eles me notaram e começaram a falar comigo Eu tô indo Eu tô escutando Você tá querendo se juntar a nós faz tempo, não é? E a gente tem uma proposta pra você O que eu tenho que fazer? Ei, pessoal Parece que alguém tá vindo por aí Ah, tá legal, Emma A gente se encontra mais tarde no café e discute os detalhes E olha só Não conta isso pra ninguém E nem pra sua irmã, tá bom? Ou é você que não vai ser aceita aqui no nosso grupo, você entendeu? Deixa comigo Eu guardo o segredo Entendi É melhor fazer o que a gente disse Olá, pessoal Sobre o que vocês estão conversando aí? Oh, nada Só comentando sobre a lição de casa Só isso É, era isso Eu tava lendo aqui o meu livro Hum, entendi Não era nada interessante Escutem O que aconteceu com a festa? Vocês já pensaram em algo? Hum... Não, o sinal O tempo passa tão rápido Suzy, depois a gente te conta tudinho Como vocês estão estranhos hoje Ei, não Está tudo normal É você que tá viajando aí Bem, eu espero que sim Hum... Nós precisamos fazer o possível Pra que a Suzy não desconfie de nada Pois é Eu duvido que ela fique feliz com o nosso plano É, embora se não der muito certo com a irmã Eu tenho certeza que ela não deixaria correr esses riscos Olá, pessoal É, mas você decidiu não ser a nossa amiga, é? Não, eu ainda quero ser aceita no grupo Bom, então Senta aqui e escuta com muita atenção o que nós vamos te contar agora Tudo bem Em breve a gente vai fazer uma festa Mas na nossa escola Não tem ninguém que tenha feito uma festa assim antes Legal E nós precisamos muito da sua ajuda Então, se você fizer tudinho o que a gente pedir Você pode fazer parte do nosso grupo E o que eu tenho que fazer? Hum... Bom, você simplesmente tem que roubar a chave reserva da sala de aula do nosso diretor, viu? Olha, você só tem um jeito de fazer isso sem que ninguém perceba e nem desconfie de nada Se eu fizer isso, eu posso ser suspensa das aulas ou até mesmo expulsa da escola Às vezes a gente tem que se arriscar Só se quiser entrar pro grupo Não sei E se der errado? Se eu fosse você, eu aceitaria, viu? Pois é É uma tarefa muito fácil Mas se você não quer entrar pro nosso grupo É só você fazer isso que imediatamente você entra pro nosso grupo E se a minha irmã Suzy suspeitar de algo? É melhor ela não saber, mas aí é com você Pois é Na verdade, ninguém pode saber disso, entendeu? Hum... Tudo bem Então temos um acordo E você tem pouco tempo pra conseguir Olha, nós queremos a chave pela manhã, tá? Muito bem Eu vou pensar em um jeito de conseguir Espero que tudo corra bem Eu sabia que aquela pobre bobinha aceitaria de cara Bem, eu não sei de nada E nós não vamos ter nenhum problema Pois é É verdade Nós nem sabíamos de nada Eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu 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 sei de nada